Fala galera, Kleber Gil de volta aqui na Sela Vista. Hoje para continuar nossa série vamos para o terceiro filme Rock 3 ou Desafio Supremo. No vídeo de hoje você vai saber quais atores eram tretados lá no set, como o não do Fred Mercury acabou fazendo surgir a trilha sonora do rock, uma das trilhas mais conhecidas da história do cinema. Fique aí para 10 coisas que você não sabia sobre Rock 3 ou Desafio Supremo. Você provavelmente não consiga imaginar outra música embalando o treino do rock com Apollo que não seja A F. The Tiger, aquela música que combina frontalmente com o que o filme quer passar. Mas quase não foi ela, na verdade só aconteceu por causa de um não do Fred Mercury e do Queen. O Stallone queria usar Another One By The Dust, que era também um grande hit do Queen, uma música que eu gosto bastante, mas que eu não consigo imaginar ali naquela montagem. Quando ele recebeu o não foi que ele foi atrás da banda Survivor para fazer uma música original para o filme. Foi daí que surgiu esse grande hit da banda, inclusive, o grande sucesso da banda. Essa música ficou por seis semanas consecutivas no primeiro lugar e concorreu ao Oscar, ao Globo de Ouro e ao BAFTA como trilha original. O Morgan Freeman, que naquela época ainda não era muito conhecido, chegou a fazer teste para ser o treinador do Clubberland, que tem algumas falas, são poucas falas, mas ele chegou a fazer um teste para aquele personagem e não foi aprovado. Esse foi o primeiro filme do Mr. T, que viveu o Clubberland antes e ele trabalhava como segurança. Foi segurança de celebridades, como Michael Jackson, e também foi segurança de lutadores. Ele não era estranho no mundo do polso, ele foi segurança do Muhammad Ali e do Sugar Ray Leonard. Eu já falei mais sobre o Mr. T lá no vídeo que a gente fez sobre como estão os atores do rock hoje em dia. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui no card também para você olhar depois. A primeira esposa do Sylvester Stallone, a Sasha, ela fez uma participação no Rock 3, que talvez muita gente não tenha percebido. Ela deu um beijo lá no Sylvester Stallone, ela é aquela grupo loira, que quando o Stallone está naquele treinamento ali, aquele treinamento cheio de mídia, aquele treinamento meio Seleção Brasileira de 2006, para quem lembra. Chega aquela loira e dá um beijo no rosto dele, que ela lá era a esposa do Sylvester Stallone na época. Aquela estátua que aparece no filme é real, você consegue vê-la se você for para a Filadélfia hoje, você consegue tirar uma foto com ela lá, ela está lá firme e forte. Inclusive ela aparece no filme do Tom Hanks, é, Filadélfia, justamente, é o filme que se passa ali. Outra coisa que também é real do filme é o pinball. Para quem é mais antigo aí, lembra do pinball, né, nos fliperamas, enfim, hoje já não tem mais fliperama, dificilmente você vai encontrar, mas esse pinball do Rock realmente existiu, foi lançado na época e foi o mesmo que o Polly quebrou com a garrafa lá. Esse terceiro filme deveria ter sido o último filme do Rock, tá? Apesar de ele ter mudado um pouco a história com o passar dos anos, a ideia dele era finalizar na trilogia mesmo, finalizar aí com o Clumberland como o último adversário dele. Mas, mas, com o sucesso do terceiro filme, né, que fez mais dinheiro do que os dois primeiros, acabou surgindo aí o quarto filme, o quinto filme, e aí você já sabe o resto da história. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu vou continuar falando aqui sobre Rock 3, Desafio Supremo, mas se você acabou de chegar aqui no canal, está curtindo esse vídeo, se inscreva para continuar recebendo, não deixe de se inscrever, é bastante importante. Se você já é antigo aqui no canal, assine as notificações, aperte o sininho para receber os próximos vídeos. Complementando aqui, ele foi o filme que mais faturou dos três primeiros filmes, que faturou 270 milhões de dólares e foi indicado ao Oscar pela canção original Eye of the Tiger. 1.200 pessoas se candidataram para ser o Clumberland, que ficou na mão do Mr. T. O Stallone tem uma tese sobre o que aconteceu com o Clumberland depois daquele filme, né. Tem muita gente aí que está sonhando em ver o Clumberland no próximo Creed, alguma coisa assim. A gente não sabe se vai acontecer, mas o Stallone tem uma teoria sobre o que aconteceria com o Clumberland depois daquele filme. Para ele, o Clumberland se tornou um cristão renascido, né, arrependido ali das coisas que ele falava e virou um locutor de boxe. Eu sou o primeiro do ranking, primeiro! Isso significa que eu sou o melhor, mas esse cara só quer lutas fáceis e enfrentar outros moloides. Eu vou dizer a você e a todo mundo aqui, eu luto com ele em qualquer lugar, a qualquer hora, de graça. Mas vocês não verão isso acontecer, porque ele vai se aposentar. O Hulk Hogan era lutador da WWF na época, né, que é equivalente à WWF, acho que é a mesma coisa até, acho que só mudaram de nome depois. O Hulk Hogan tem uns momentos mais lembrados do filme, né, que é aquele momento em que o Hulk luta contra um cara gigantesco da luta livre ali. Mas isso não deu muito bom para o Hulk Hogan, porque ele aceitou o negócio na hora, na hora que ele recebeu o convite do Stallone ele aceitou. Mas ele não falou com o dono da WWF, que era o dono ali também do contrato dele, né, enfim. E o cara ficou muito puto, o Vince McMahon, e demitiu o Hulk Hogan da WWF. Deu mó confusão lá, porque o Hulk Hogan era o maior astro ali da companhia. Mesmo assim ele demitiu e ficou puto porque o Hulk Hogan não consultou eles, o Hulk Hogan não falou nada para eles. E quando ele ficou sabendo, o Hulk Hogan já tinha gravado o filme, já tinha saído, enfim. Ele ficou putasso. Muito tempo depois o Hulk Hogan foi recontratado. Agora se você está sentindo falta de eu falar do Chuck Wepner aqui nesse vídeo, né, que eu falei nos outros dois vídeos, sempre tinha alguma passagem do Chuck Wepner, que foi o cara que inspirou o Rocky Balboa, essa cena também foi inspirada na vida do Chuck Wepner. Depois que ele fez a luta com o Muhammad Ali, que ele teve ali uma fama, né, ele foi aproveitar aquele momento de fama dele e ele fez uma exibição contra um cara da WWF, que era o André o Gigante. E aí tem até umas fotos muito parecidas com o que acontece ali com o Rocky, né, que o cara é muito maior do que ele. Ele fez uma exibição parecida com o que está no filme, então mais uma vez o Stallone usou uma passagem do Chuck Wepner para colocar no filme. Antes de eu terminar, se você curte aí o Bonet Espírito Santo Cinema, curtir o esponé do Rocky, esses Funko Pop aqui de filmes clássicos, filmes de ação aí, poças de parede, tem um link da loja aqui na descrição para você dar uma olhada. O Carl Weathers e o Mr. T, eles não se davam bem no set de filmagem. E o segundo relatos do próprio Sylvester Stallone, eles discutiram várias vezes, várias vezes ali no set de filmagem. Inclusive, uma das discussões foi antes de gravar aquela cena que o Clubber Lang não aceita os cumprimentos do Apolo, né, que ele dá um tapa, fala, não, não quero ser, não quero ser, não quero ser, não quero ser, que você vê repetidamente no filme, né. Inclusive, eu reassisti o Rocky III agora e eu fiquei com a impressão, fiquei incomodado com o quanto o Mr. T é canastrão. O personagem é muito caricato, né, ele está o tempo todo com o dente rangendo e falando a mesma coisa e tal, que vai pegar o Rocky, o Rocky é dele e tal. Eu confesso para vocês que eu gostava mais do Clubber Lang antes, assim, acho que hoje eu prefiro o Ivan Drago quieto do que o Clubber Lang falando a mesma coisa. Mas a curiosidade é essa, que o Apolo com o Apolo e o Clubber Lang também não se davam bem na vida real. O Carl Weathers e o Mr. T se desentenderam bastante vezes lá no set de filmagem. E é isso aí, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre o Rocky III, Desafio Supremo, continuando a nossa série aqui, daqui a pouco, em breve, tem o Rocky IV, que é, com certeza, um dos mais pedidos aqui, o pessoal gosta bastante. Se você é novo no canal, vão aparecer alguns vídeos para você assistir aqui, você pode assistir os vídeos anteriores dessa série aqui do Rocky. Se você já é antigo no canal, considere a possibilidade de ser membro aqui para você poder apoiar esse projeto aqui no YouTube, apoiar para que a gente faça novas séries como essa, que dificilmente você encontre em outros canais. E é isso aí, a gente se vê na próxima. Até a vista, tchau!